Música Boa noite, ele está à frente de um projeto que se tornou modelo de promoção do bem-estar social e da difusão cultural no país. Administra uma das maiores verbas destinadas à cultura no Brasil e pilota diariamente uma infinidade de ações também na área de lazer, esporte, saúde e artes. Debates, cursos, oficinas, espetáculos de teatro, música, cinema, jogos, recriação, programação para todo tipo de público, de crianças a idosos, tudo de graça ou a preços realmente baixos. O Roda Viva entrevista esta noite Danilo dos Santos Miranda. Ele é o diretor regional do Serviço Social do Comércio de São Paulo, SESC, uma entidade privada que virou referência do espírito público no Brasil. Em duas semanas, Danilo Santos de Miranda recebe a maior comenda do governo francês para a área da cultura, torna-se assim oficial das artes e letras da França. O SESC, que ele comanda em São Paulo, é muitas vezes comparado a um Ministério Informal da Cultura e os números comprovam isso. A entidade está presente em 26 estados e no Distrito Federal, mas só no estado de São Paulo, onde o SESC tem 30 unidades, foram realizadas no ano passado mais de 8 mil apresentações artísticas com um público de aproximadamente 3 milhões de pessoas. O SESC, Serviço Social do Comércio, criado em setembro de 1946, é mantido por empresários do comércio de bens e serviços e atua nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e assistência. Criado para contribuir na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores no comércio e seus dependentes, as ações do SESC abrangem também as populações da periferia de cidades de pequeno, médio e grande porte. Por ano, o SESC atende cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas nas ações sociais da entidade. Além de cuidar de produção cultural, crescimento do turismo, conscientização ecológica e preservação ambiental. O SESC oferece creche, educação infantil de jovens e adultos, além de odontologia, medicina preventiva e apoio. Na cultura, o SESC suporta ações de cinema, teatro, música, artes plásticas, dança e artesanato. Entre os serviços, o associado conta com biblioteca, ação comunitária e assistência especializada. Desde 1968, no SESC, Danilo Miranda assumiu, em 1984, a direção-geral da entidade em São Paulo. Filósofo e cientista social, Danilo tem especialização em recursos humanos. É dele a responsabilidade de administrar uma equipe de 6 mil pessoas nas 30 unidades do Estado e um orçamento que ultrapassa 300 milhões de reais por ano. Para entrevistar Danilo Miranda, nós convidamos Alessandro Duarte, editor da revista Veja São Paulo, Celso Fonseca, editor de comportamento da revista Isto É, Maete Proença, atriz e escritora, Ana Paula Sousa, subeditora de cultura da revista Carta Capital, Ivan Isola, coordenador do núcleo de produção para cinema digital da TV Cultura, Mário César Carvalho, repórter especial da Folha de São Paulo, e Jefferson Del Rios, crítico de teatro e professor de jornalismo cultural da Faculdade Cásper Líbero. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. Como você sabe, o Roda Viva é transmitido em rede nacional para todo o Brasil. E para participar do programa, você pode fazer a sua pergunta. O telefone é o 0 operadora 11 3677 1310. 3677 1310. Ou o fax 3677 1311. E também você pode utilizar a internet, acessando o próprio site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br barra Roda Viva. E aí você manda o seu e-mail. Boa noite, Danilo. Boa noite. 21 anos no comando do SESC. Não tem nenhuma outra entidade cultural que eu conheça no país que tem tanto tempo comando da mesma pessoa. O que é que falta para as outras ou o que é que sobra para o SESC? Nossa. Olha, Marcon. Bom, esse projeto do SESC é um projeto que vem de muitos anos, né? Criado nos anos 40 do século passado, essas entidades, chamadas ESS, eles foram criados pelos empresários e com o objetivo, claro, de prestar um serviço de bem-estar social à população dos trabalhadores, de modo geral. E esse desenvolvimento todo é fruto de uma ação, digamos assim, cumulativa, que foi organizando uma série, digamos assim, de preparações, sobretudo na área de recursos humanos. Com relação a essa continuidade, esse tempo, é dependente, obviamente, da administração superior. Ou seja, no caso do SESC, a presidência da Federação do Comércio, a doutora Brancheima, que é o responsável, digamos assim, pela condução do SESC, SENAC e da Federação do Comércio, mantém esse quadro, tanto no SENAC como no SESC, de uma pessoa que dá continuidade, dá condição para um trabalho a médio e longo prazo, um trabalho que assenta, digamos, bases muito profundas, seja do ponto de vista da infraestrutura, seja do ponto de vista da programação, seja do ponto de vista do preparo de recursos humanos, nas alterações necessárias. Quer dizer, tudo isso deu condição para que a gente pudesse implantar essa ação de uma maneira bastante completa, bastante integral, assim, podendo abranger todos os campos da ação voltada para o bem-estar social. Mas na nossa época em que tudo é manchete de jornal, tudo vira matéria de televisão, às vezes nem, até na internet, dura 15 segundos, nem 15 minutos, como dizia aquele artista americano, o que é que permite que vocês operem, tá bom, tudo bem, com essa coisa de persistência, mas ao mesmo tempo acertando algumas coisas, principalmente no campo cultural, que fazem com que ele conquista o manchete. Eu acho que é ter claro o objetivo, ter claro a intenção da instituição. Essa não é uma instituição, no caso do Sesc, especialmente eu digo isso, não é uma instituição prioritariamente, centralmente cultural, no sentido escrito do termo. É uma instituição voltada para o bem-estar social, para a promoção do indivíduo. É um projeto de educação. Eu costumo dizer que o Sesc realmente é um projeto de educação, educação permanente, educação no sentido amplo, educação através da cultura, através do lazer, através da ocupação adequada do tempo livre, onde a questão cultural tem um papel prioritário, fundamental, porque é o único processo que realmente transforma, que muda as pessoas. Nós temos uma questão grave no país, que é um problema de educação. Nós falamos com frequência da importância da educação, e sabemos que a educação realmente é um problema central no Brasil. E o que a gente necessita nesse país é exatamente centrar a questão da educação de uma maneira muito mais forte, como política de Estado, não política de governo, política de ação aqui ou ali, mas política de Estado, onde todas as ações públicas tenham a educação como centro da coisa, centro do objetivo final. E uma instituição como a nossa, que tem isso bem presente, porque treinamento, discussão, aprofundamento, um lastreamento completo em todas as ações, de modo que a gente pudesse ter essa questão educacional muito bem colocada. E não da educação regular apenas, que é importante, mas não é suficiente, mas da educação como um processo permanente, que começa muito antes da escola e vai muito além da escola. Danilo, o governo Lula, especificamente, fez uma reclamação, uma coisa de um ano atrás, dizendo que o SESC era meio impermeável. Eu falava do sistema S como um todo, mas que as entidades eram impermeáveis às ações do governo. Faz sentido esse tipo de crítica? Ele falava especificamente sobre acúmulo de SESI, SESC e SENAC em algumas cidades, enquanto outras não tinham nenhum aparelho cultural. E a falta de diálogo entre o governo, o Ministério da Cultura e vocês, a impressão que dava é que o governo cobrava, sei lá, uma sinergia maior. Olha, Mário, nós temos uma ação muito próxima hoje com tanto o Ministério da Cultura como com outras áreas do governo Lula. E já tínhamos antes e sempre tivemos uma ação muito integrada. Sempre procuramos uma cooperação muito grande na área de esportes, da inclusão através do esporte, na área cultural como um todo. Eu participei, no tempo do governo anterior, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, outras pessoas do SESC também o fizeram. Hoje em dia, tivemos hoje a oportunidade de assinar, exatamente hoje, um convênio em nível nacional com o Ministério da Cultura para promover ações em nível nacional, fora do eixo Rio-São Paulo, voltado para capacitação, para o desenvolvimento de ações em todo o Brasil, aproveitando a rede do SESC, que é uma rede espalhada no país inteiro, em colaboração com o Ministério da Cultura. Esse convênio foi assinado hoje. Então, eu realmente estranho um pouco que haja essa queixa. Talvez com relação aos SES em geral, mas eu diria que nem assim, porque existe realmente um esforço muito grande. Para dar um exemplo a você, quando foi lançado o programa Fome Zero, que é um programa que não é diretamente ligado à questão cultural, embora tenha aspectos culturais importantes também, mas quando foi lançado o programa, um dos programas que o governo foi buscar para estender para o Brasil todo, como um programa exemplar, foi um programa desenvolvido aqui pelo SESC de São Paulo, Mesa de São Paulo, que se transformou em Mesa Brasil, e hoje é um programa exemplar no país todo. Olha, a cooperação tem sido muito grande. O presidente Lula é formado no Senai, e ele tem dito isso com toda, digamos assim, com todo orgulho, a sua origem no chamado Sistema S, né? Nesses S todos, SESC, SENAC, SENAI e SESIC, que são as entidades formadas nos anos 40 com esse objetivo. São muitas? Olha, eu diria que elas têm objetivos definidos. Tem clientela definida, tem objetivos definidos, tem recursos definidos, e são diferentes. Existe uma certa confusão, achando que tudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas não são, quer dizer, são duas entidades voltadas para a formação profissional, dos trabalhadores, comércio e indústria, SENAC e SESC, e duas entidades na origem criadas com o objetivo do bem-estar social, SESC e SESC. São essas quatro entidades. De lá para cá vieram outras no campo do transporte, no campo das cooperativas e outras que foram formadas. Mas, basicamente, essa é a origem das entidades nos anos 40. Danilo, falando de governo, o seu nome algumas vezes já foi cotado, acho que o senhor já recebeu até convites, para as secretarias de cultura. Então, eu pergunto primeiro por que o senhor nunca aceitou um cargo público e, segundo, se o senhor fosse convidado para o Ministério da Cultura, o senhor aceitaria? Ou fazer cultura com as verbas públicas é impossível? Danilo recusou um cargo da Marta, da Marta, para ser secretário de cultura. Olha, é o seguinte, eu já fui convidado, realmente, para alguns cargos na administração pública e não só pela prefeita Marta, mas o próprio prefeito Serra tinha me consultado em uma ocasião. É o seguinte, eu acho que eu posso construir mais e fazer mais onde eu estou. E essa coisa da continuidade que o Marcum falava agora há pouco é que deu base para a gente poder continuar a levar esse projeto adiante. Ninguém é insubstituível, então, claro que poderá a qualquer momento alguém assumir, basta que o presidente do Conselho Regional ou o Conselho Regional decida, o SESC poderá ter outro diretor. Mas, de qualquer forma, esses convites todos, eles representam para mim um reconhecimento importante do trabalho da instituição e do meu trabalho dentro da instituição. Com relação ao ministério, nunca houve, efetivamente, nenhuma sondagem, nada. Teria que ver isso num momento exato, em que condições, como, quando, onde, entendeu? Na realidade, não é uma coisa tão simples de ser respondido assim, aceitaria, não aceitaria? Porque depende de muitas questões. Agora, eu acho possível realmente fazer cultura com recursos públicos, sim. Aliás, devemos fazer cultura com recursos públicos. Fazer cultura no sentido de promover a ação cultural com recursos públicos. Danilo. Pois não. Ainda há propósito desse assunto. Evidentemente, todos nós que operamos na área cultural sabemos a diferença que há entre o período que antecede as leis de incentivo à cultura. Estou me referindo a todas. Desde a lei Sarney, a lei de incentivo à cultura, a lei Mendonça, aqui do Estado de São Paulo, depois a lei do audiovisual, etc. Há uma grande diferença, inclusive na atitude, no processo de formação de novos empreendimentos, de desenvolvimento da indústria cultural. Evidentemente, como você é sempre chamado a opinar em relação a essas questões, esteve presente na comissão que analisou as leis de incentivo à cultura. Eu gostaria de uma avaliação sua sobre a aplicação dessas leis e como é que você vislumbra o futuro disto. Quer dizer, nós poderíamos viver... Você consegue imaginar o Brasil hoje sem leis de incentivo à cultura? Nesse momento, eu não vejo condição. Realmente, eu acho que as leis de incentivo, de modo geral, com defeitos, com problemas aqui ou ali, com aperfeiçoamentos necessários, elas significaram um processo de formação de uma mentalidade, de um processo, digamos assim, didático, de levar as empresas, levar os empresários a ter consciência da cultura, da importância da cultura. Eu diria que a consciência de responsabilidade social que os empresários têm tido e que tem sido falado muito, não é novidade, quer dizer, nós, o chamado Sistema S, o SESC, o Senac, o SESC, são os resultados disso, nos anos 40. Mas financiados por uma taxa? Uma taxa compulsória proposta de maneira absolutamente voluntária. Isso é curioso de dizer, porque na época, quando foi sugerido isso, os empresários sugeriram ao poder público cobrar essa taxa, que deveria ser obrigatória a partir daquele momento, exatamente para poder dar margem e possibilidade para isso. Eu acho que a questão das leis de incentivo, elas significaram realmente esse processo didático de avanço, consciência, ampliação da possibilidade, etc. Mas ela tem alguns problemas, ela tem alguns problemas que estão sendo superados aos poucos, tipo a questão da centralização em algumas áreas, a questão do marketing ser, digamos assim, o definidor de determinadas opções, ser um critério para definir determinadas áreas a serem realizadas, não é isso? Então, eu acho que ainda tem algumas limitações, mas isso tem um crescimento muito grande. Agora, eu acho também, Ivan, que isso tem um tempo de validade. Eu acho que daqui a medida que a sociedade vai avançando e vai desenvolvendo uma consciência maior de cooperação e desenvolvimento de ações culturais em todos os sentidos, como algo realmente prioritário para a nação, aquela questão da educação e cultura como políticas de Estado, eu tenho a impressão que isso lá na frente, algum dia, vai poder ser dispensado. Danilo, como o senhor vê as críticas de que essa contribuição compulsória hoje onera demais a folha de pagamento e é mais um peso na carga tributária do país, que já é alta? É, eu acho que há realmente esse problema de impostos no Brasil e de excesso de tarifas. Agora, dizer que 1,5% da folha de pagamento onera demais a folha de pagamento, não é verdade. Somado às outras tantas? Às outras tantas, talvez, mas elas isoladamente não teriam esse problema. Olha, é um empreendimento bem sucedido e bem resolvido. Tem o que mostrar. Tanto se fala da necessidade de termos, digamos assim, o resultado dos nossos impostos, das nossas taxas, das nossas contribuições, efetivamente sendo demonstradas, sendo vistas. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade que os empresários do SESC, que colaboram, que cooperam para a existência do SESC, da indústria, pessoal do SESC e outros, têm orgulho, em grande parte, de dizer, olha, nós ajudamos a fazer isso que está aí. São 30 unidades espalhadas em São Paulo, são exemplos de ação cultural, de sociocultural, efetivamente, e no Brasil todo, têm uma responsabilidade efetiva e mostrada, não se trata de pregar uma responsabilidade social que é, digamos, hipotética, na prática está ali, absorve um contingente imenso de mão de obra. Lembro que, alguns anos atrás, o ministro dizia que precisava desse recurso para gerar emprego, para gerar emprego, que ele achava que com o recurso que fosse utilizado dos SESC todos, ele poderia gerar não sei quantos empregos. Olha, primeiro, ele esqueceu de perceber que já gerava emprego hoje, né? Porque tem muita gente empregada nessas entidades no país inteiro. Em segundo lugar, há um desdobramento, ou seja, a ação que essas entidades executam, elas desdobrem outras ações, que capacitam pessoas para empregos. Então, eu diria que não é excessivo, não é, digamos assim, uma carga exagerada que faz com que o chamado custo do Brasil seja elevado demais. Eu diria que existem outras taxas em outras áreas que poderiam ser repensadas e uma rearrumação geral no que diz respeito às contribuições. Danilo, por que o SESC funciona bem com menos verba do que seria necessária, proporcionalmente, guardadas as proporções, ele funciona bem com menos dinheiro do que uma secretaria de cultura precisaria ou o próprio ministério? Olha, eu acho que há uma questão de gestão. É, há uma questão de gestão. Primeiro, eu deveria dizer que o entendimento de cultura, da ação cultural que nós temos no SESC, não é o mesmo que é executado pelas secretarias de cultura e pelo Ministério da Cultura. Explico melhor. A cultura no SESC, ela tem uma abrangência muito mais ampla. Ela não diz respeito apenas às artes, à preservação do patrimônio, à questão da memória e à questão do simbólico. Ela diz respeito a muito mais do que isso, a sua relação consigo mesmo, com o seu corpo, com o seu entorno, com a sua cidade. Então, todas as demais ações efetivas que o SESC realiza, elas têm esse componente cultural, esse componente educacional, mas estão voltados para outros tipos de ação. Quando a gente fala que o SESC tem 300 milhões por ano de cultura em São Paulo, não é exatamente a verdade, é dessa cultura que eu estou me referindo. É da cultura que diz respeito às atividades físicas, ao esporte, que diz respeito às atividades de debate, seminários, coisas muito mais amplas que dizem respeito a uma ação muito maior do que simplesmente voltado para a questão do espetáculo, das artes, das artes cênicas, das artes visuais, da literatura, etc. Então, é importante dizer, Maitê, que essa comparação, eu não gosto realmente de fazer muito, porque não depende muito, digamos assim, da boa vontade das pessoas e do inter... Mas é uma questão de gestão, é uma questão, digamos, de ter uma máquina pública muito mais pesada, mais complexa, de poder ser mobilizada, coisa que nós, que somos uma instituição com caráter privado, a sua origem, ou seja, ela tem o estatuto de instituição privada, ela tem maior mobilidade, maior flexibilidade para poder lidar com as coisas. Danilo, vamos ouvir agora a pergunta feita pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil. A gente sabe que a vida humana é composta de um mundo de atividades, um mundo produtivo, mas que desemboca tudo isso numa vida cultural, numa vida simbólica, numa vida de linguagens, de trocas no campo simbólico. O que é esperar desse mundo, no seu modo de entender? O melhor possível, o bom ou apenas o menos mal? Como é que você está com relação a isso? Como é que está seu otimismo? Bastante complexo, né? Temos que lutar pelo melhor possível sempre, né? E às vezes aceitar o menos mal. E não aceitar o menos mal, né? Buscar excelência em tudo, né? É formação, é estilo de vida, é, sei lá, é busca permanente do melhor possível. Então, eu acho que essa colocação que o nosso ministro Gil coloca, faz, revela realmente essa intenção de ter os agentes da área cultural, as pessoas que lidam com essa questão cultural, artistas, produtores, realizadores, pensadores nessa área, nessa perspectiva do melhor possível. Ou seja, é... Isso a gente tem procurado. Eu me lembro que, logo no início, quando eu comecei a trabalhar no Sesc, há muitos anos atrás, essa coisa da busca da excelência era colocada como algo assim, como um princípio orientador, né? Isso, para mim, foi muito importante. Eu venho de uma formação anterior a essa, na vida, digamos, do Sesc, em que eu fui seminarista. Eu fui jesuíta. Fui jesuíta. E, como jesuíta, esse princípio da perfeição era algo colocado, assim, de modo muito rígido, muito forte, né? Isso... Então, isso ajuda a entender um pouquinho esse... E sua entrada no Sesc foi numa atividade um pouco missionária também. É verdade, é verdade. O Sesc, em 68... Aquelas unidades móveis. As unidades móveis. Foi um projeto fantástico que o Sesc realizou nos anos 60 e início dos anos 70, que eram as unidades móveis de orientação social. Que viajavam, né? Viajavam pelo interior todo, realizando um trabalho de promoção do bem-estar através de cursos, através de promoções culturais e através de promoções esportivas em cada cidade. Nós passávamos um período em cada cidade. Eram caravanas. Eram um grupo de três pessoas levando equipamentos, materiais, toda a infraestrutura necessária para poder realizar esse trabalho junto à comunidade. E fazíamos isso de uma maneira bastante intensa. No interior de São Paulo, talvez hoje ainda haja pessoas que lembram. Lembram dessa ação do Sesc, que passava 40, 50 dias numa comunidade e ia para outra. Isso tinha um pouco a ver com essa coisa do missionário. Mas não tinha nada a ver com a formação anterior, não. Por coincidência, muitos ex-seminaristas entraram no Sesc nesse período. Embora se dedique a muitas atividades na área de esporte, saúde e lazer, é no campo da cultura que o trabalho do Sesc sobressai. Essa é a área considerada pela entidade como fundamental para a transformação da sociedade e também das pessoas. Todo ano, o Sesc amplia os esforços para criar condições que possibilitem a produção artística ou cultural. O estímulo à produção e a viabilidade de projetos fazem parte do trabalho. Em várias oportunidades, o Sesc assume a função de articulador. E todos os setores artísticos têm atenção especial. As unidades recebem demonstrações de artes plásticas, cinema, cultura digital, dança, literatura, música e teatro. Em São Paulo, as unidades operacionais receberam mais de 3.900 espetáculos teatrais apenas no ano passado. O Sesc também se preocupa na formação de artistas. 10.400 alunos passaram pelas mais de 600 turmas em 2005. Cinema e exposições não ficam de fora. E a música também tem uma participação especial. 4.000 shows reuniram 2 milhões de pessoas. Bom, Jefferson Davis, a sua pergunta. Professor Danilo, é uma coisa que chama atenção nas atividades do Sesc é a sua presença constante em todas as atividades e não é uma presença impositiva. todos os funcionários do porteiro aos artistas que estão em cena sabem que o Danilo está presente e ele é muito interessado na coisa. Me chamou sempre a atenção que a sua presença nunca é protocolar. Está ali porque o cara manda em seguida, diz umas coisas de circunstância e vai embora. Não, o Danilo opina. Às vezes ele sai mal humorado, não gostou muito. Nós todos que estamos na área sabemos disso. Às vezes ele sai entusiasmadíssimo. Agora, então, finalmente saímos dessa grande instituição para chegar no grande gestor dessa instituição na parte cultural que é o professor Danilo. É você. Eu sei que toda a programação do Sesc é feita pelos seus gerentes, mas com o seu conhecimento, com a sua aprovação. Como foi possível estabelecer esse grau de homogeneidade? Porque o Sesc falha pouco a programação. É raro o Sesc ter uma programação furada. Como você dá esse tom e como você opera com esses seus gerentes? E para o nosso conhecimento do telespectador, quem são esses gerentes? Como eles são formados? Olha, Jefferson, uma pergunta ampla, complexa e generosa da sua parte. Nós temos um princípio muito importante desde o início que é investir nas pessoas. Para mim, esse é o segredo, digamos, de qualquer processo bem-sucedido no campo das áreas humanas em geral e também tudo que diz respeito à gestão. É confiar muito e, ao mesmo tempo, dar condição para que isso realmente seja feito. Ou seja, investir dando condição, fazendo participar de atividades, de cursos, indo para o exterior, vindo aqui no Brasil mesmo, em uma série de outros lugares, tendo oportunidade desse intercâmbio permanente, confrontar-se permanentemente com o entorno que produz, que faz. Quer dizer, na realidade, nós temos uma preocupação, no sentido de não apenas produzir, mas receber a produção também e interagir com essa produção de uma maneira muito intensa, muito forte. Muita coisa que acontece no Sesc traz a marca de instituições, de organizações, de pessoas que vêm com esse trabalho proposto, que é aceito, que é negociado, enfim, que se estabelece na programação. Então, é esse modo de agir, esse modo flexível de agir. Não há essa rigidez de dizer, não, é só feito aqui e produzido aqui dentro, ou é só feito fora e recebido aqui, ou é só feito através de editais que se aceita as propostas. Não há uma rigidez, há uma negociação permanente. Quanto à presença, realmente é uma coisa que me entusiasma, me envolve. Eu, particularmente, sou envolvido por essas ações, porque são ações que dizem respeito a meus interesses, ao meu modo de ver as coisas, a participação intensa, portanto, tem muito a ver com tudo isso. Quer dizer, eu gosto, eu vou lá por prazer, eu vou assistir alguma coisa com prazer, e se não gosto, de alguma forma, aquilo transparece, porque eu transmito também de uma forma de... É verdade, muito bom. Primeiro, desculpa, existe uma disposição de privilegiar um caráter mais experimental, quer dizer, às vezes até transgressor nessas ações, quer dizer, existe esse filtro, quer dizer, de se buscar o mais inventivo ou fugir do mainstream, assim? Exatamente. Eu acho que a gente faz aquilo que outros não podem fazer ou não fazem, ou não querem fazer. A gente procura dar espaço para aquele artista, novo ou não, mas que propõe algo novo, diferente, inventivo, criativo, transgressor, muitas vezes, no que diz respeito à questão cultural. Então, eu acho muito importante que instituições como a nossa podem fazer isso porque elas são bancadas pela comunidade, pelas empresas. Empresas pagam, contribuem para as instituições. Aí é a importância da contribuição. Então, não é uma coisa que só serviço público ou nós ou outras instituições que são bancárias podem patrocinar pessoas que estão aí propondo modificações e visões novas, etc. Ainda nessa linha, Danilo, só um segureiro, ainda nessa linha, eu só queria acrescentar a questão de Bruno Prieto, de Marília, aqui de São Paulo, que diz o seguinte, o Brasil nunca teve espaço suficiente para divulgar novos artistas. Qual a estratégia que o Sesc adota para escolher as suas atrações? E ele menciona três linhas que eu acho que vale a pena destacar, que é moda, vanguardismo ou popularidade? Moda, vanguardismo, popularidade. Não, acho que o que determina mesmo é seriedade, qualidade e interesse público. Ou seja, pode estar na moda, pode ser vanguardista e pode ser popular. Pode ser, tanto faz, não tem absolutamente nada. Agora, vários projetos, cada unidade tem o seu. Por exemplo, um dos projetos muito conhecidos do Sesc Pompeia no que diz respeito à música, por exemplo, é o Prata da Casa, que é uma ação que está sempre trazendo gente nova e colocando aí e gente que já está gravando, que já está consagrada, que passou por ali. Muita gente, se a gente fosse numerar as pessoas que passaram por lá no início da carreira, tipo na área da música, da dança, do teatro, em todas as áreas, nós teríamos uma preia de uma quantidade de pessoas imensas que tiveram essa oportunidade, estão aí consagrados, estabelecidos e fixados já na, digamos, no imaginário popular brasileiro. Então, realmente, é essa que dá força para os novos, mas não esquecer também os antigos e uma outra coisa interessante, não esquecer aqueles antigos que foram abandonados. Danilo, por isso a música erudita tem pouco espaço no Sesc. Muito interessante. O senhor acha que por isso, por essa busca pelo novo, a música erudita ainda tenha pouco espaço no Sesc? Não, acho que a música erudita tem outros espaços também. Claro que no Sesc tem também o seu, pequeno em comparação com a música popular ou com a música instrumental é maior, né? Mas a gente tem também essa intenção de ampliar. É tudo uma questão também, Alexandre, de oportunidade. Tem momentos em que você não tem tantas... Nós dependemos em grande parte não só daquilo que a gente incentiva, aquilo que a gente proativamente realiza, como de muita coisa que nós reativamente fazemos. Ou seja, muita coisa que é proposta, que aceita e que passa a participar do nosso programa. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente poderia ampliar um pouco mais em outros estados, talvez até haja mais participação da música erudita do que em São Paulo. Danilo, tem pessoas que criticam a forma autocrática na visão delas que o Sesc gere seus recursos? Como assim? não, por exemplo, a participação dos trabalhadores no comércio só foi definida depois de uma sugestão do governo de que sindicatos poderiam fazer parte da cúpula do Sesc e aí sugerir como o dinheiro deve ser aplicado. você não acha que sendo esse dinheiro resultado de um imposto compulsório que, de certa forma, é repassado para os preços, obviamente, essa gestão dos recursos não poderia ser mais democrática? Eu penso o seguinte, será que o Sesc não deveria, como as entidades europeias similares que têm, ter representantes de trabalhadores ou até de outras entidades ou de artistas ser uma entidade mais aberta à participação pública? Olha, Mário, o Sesc, quando foi criado, foi criado por proposta do empresariado da época. Não houve, quer dizer, foi um pacto entre governo e empresariado. O trabalhador dos anos 40 não tinha organização para participar, digamos assim, do mesmo pé de igualdade. As coisas mudaram, o país mudou, mudou muito. O Sesc tem representantes dos trabalhadores no seu conselho, sempre teve. É uma ação assim, bastante clara, tem lá o presidente da Federação dos Empregados do Comércio no Estado de São Paulo, em todos os estados, tem assento no conselho que delibera e aprova as contas e o planejamento do Sesc. Já estava lá. Agora, houve uma mudança nesse ano em que três representantes trabalhadores terão assento também nesse conselho e em nível nacional seis. Então, está havendo um processo de negociação e de ampliação da presença dos trabalhadores, que eu acho necessário, assim, sem dúvida nenhuma. Agora, acha que é muito tempo. Com relação à programação em si, ou seja, artistas e todos os demais, eu aí já acho um pouco mais complicado porque é uma instituição vinculada à estrutura sindical, patronal e de empregados, agora. Não é excessivo o presidente de uma entidade patronal ficar 20 anos no cargo? Tem gente que acha, tem gente que acha. Não se torna um feudo de um empresário. Pode, mas olha, isso deu ocasião, Mário, aqui se pudesse fazer um trabalho muito profundo e muito abrangente. Eu acho que tem riscos de um lado, mas tem vantagens substanciais de outro. E é por isso que funciona melhor em São Paulo, o SESC de São Paulo, do que... Em outros lugares? Em outras regiões? Eu acho que é tudo dependendo um pouco dos recursos e das condições de cada estado, viu, Maitê? Eu acho que existe naturalmente diferenças. Mas você quer saber de uma coisa interessante? Olha, o SESC é pioneiro nos estados mais pobres do país e nos estados mais afastados do país. É o primeiro teatro em Rondônia, Rondônia não é um bom exemplo agora, digo, se passou. Mas, enfim, é o primeiro teatro no Acre, é o primeiro teatro em Roraima, é o primeiro teatro no Amapá, é a primeira área de exposições, é o primeiro trabalho com literatura, é um trabalho importante voltado para a leitura, muito forte no Norte e Nordeste. Por que vocês não incentivam a área editorial com a mesma potência que incentivam as outras atividades? Olha, Maitê, a gente tem muita lacuna ainda, a gente precisa fazer muita coisa, nós temos um grande prêmio nacional de literatura que o SESC nacional promove, com publicação e tudo, nós em São Paulo também temos um esforço muito grande no sentido de publicar muito e de estabelecer, digamos, um trabalho editorial significativo, fizemos recentemente um dicionário cultural da linguagem da cultura no SESC de São Paulo junto com uma editora, editora Perspectiva, que é um trabalho exemplar, é o primeiro que tem no país, que pega todos os termos usados na indústria cultural, tudo que diz respeito a esse mundo da cultura toda e põe numa espécie de um dicionário, numa enciclopédia com definições claras, é um belo de um trabalho, então a gente tem feito uma colaboração dentro do possível na área editorial também. Danilo, eu gostaria de retomar um pouco a pergunta do Celso a respeito da presença de arte de vanguarda no SESC, queria saber se não há também uma preocupação, principalmente no caso do teatro, de ao mesmo tempo em que se dá espaço para manifestações que não tem espaço em outro lugar, para ter ali um teatro que se a pessoa que sair da piscina do SESC Anchieta, por exemplo, resolver ir ao teatro, que ela encontre o mínimo de afinidade com o que ela vai ver. Como vocês equacionam isso? Principalmente nessas unidades em que há o esporte, o teatro do SESC Vila Mariana chama muito a atenção por isso, um público que parece mais frequentador da piscina do que um público de teatro. Olha, isso para mim é uma das questões mais importantes do nosso trabalho, essa espécie de diversidade provocada, essa transversalidade de grupos de interesse. Por exemplo, SESC Pompeia é um bom exemplo também, Vila Mariana, enfim, todas as unidades nossas têm. O SESC Pompeia tem uma conotação muito especial que é uma rua, uma rua que entra para dentro ali, você tem uma parte tida como cultural, onde nós temos ali uma série de pessoas interessadas no mundo da cultura, das artes visuais, da música, do teatro, da dança, e no fundo você tem os ginásios sobrepostos, quatro ginásios, com atividades esportivas, onde rapazes, moças, homens, mulheres vão praticar esporte, vão andar na piscina e parece que são públicos diferentes, são públicos que não se integram, quando na realidade se integram muito bem. Se integram tanto em espaços comuns, como existe ali o encontro da rua, como também se integram do ponto de vista da atividade. E esse interesse de alguns que têm um universo voltado um pouco para a questão do esporte, da atividade física, da malhação, do físico, etc, etc, de repente começa a haver uma exposição de fotografia, vai ver alguém cantando ali no canto, vai participar de alguma coisa e vice-versa. Então esse momento realmente é alguma coisa assim muito intencionalmente. Isso tem a ver com arquitetura, isso tem a ver com programação, isso tem a ver com o preparo das pessoas no sentido de facilitar esse encontro e tornar essas tribos urbanas, digamos assim, num ambiente mais comum e de modo que possa se encontrar e viver respeitando a diversidade. para mim é o mais importante. Mudando um pouquinho de assunto, hoje você também está com a responsabilidade da STV. É verdade. E todo mundo que opera com televisão vive um momento extremamente excitante. Nós temos aí uma mudança de paradigma. Exatamente. Nós temos uma economia de redes dispersas e há o fenômeno da convergência onde as redes devem se integrar. Não só as redes de comunicação via televisão, mas outras redes de distribuição de conteúdos. E há o problema da interatividade que torna que é uma revolução absoluta. O espectador deixa de ser o objeto da comunicação e pode passar a ser um sujeito dessa comunicação. Vem aí a TV Digital e eu gostaria de saber como é que você imagina o teu novo brinquedo. Ivan, pensando estrategicamente, você tem que levar em conta todos esses aspectos. E, sobretudo, levar em conta as conexões possíveis, ou seja, como integrar-se nessa rede que está se formando. E a gente tem, digamos, alguns elementos, algumas pontes já lançadas com relação a essa integração, seja com a própria TV Cultura, seja com outras TVs de caráter comunitário e, naturalmente, nós temos que superar algumas questões ainda para serem resolvidas no que diz respeito a esse arcabouço jurídico que está para ser feito em nível global para ser encaixado para nós podermos também nos colocar de uma maneira adequada. Em primeiro lugar, eu diria a você que nós não podemos sair desse campo, desse universo, dada a oportunidade que significa numa instituição criadora de conteúdo como a nossa nesse momento. Portanto, nós sabemos que nós temos um papel aí. Em segundo lugar, nós sabemos também que essa complexidade, essa variedade de instituições envolvidas vai ficar mais clara, vai ficar mais definida daqui a algum tempo e nós teremos oportunidade, portanto, de poder prestar um serviço melhor. eu acho que como um dos S's, SESC, SENAC, SESC, SENAC, SEBRAE, enfim, todos esses S's, é muito importante a gente ter esse pé, essa presença ali. Para quê? Para poder fazer aquilo que outros não podem fazer ou não fazem, porque tem uma perspectiva comercial, que tem limitações de outra ordem. Então, essa coisa da inovação que nós dizemos aqui, essa coisa de poder dar espaço aos novos, essa coisa de dar educação como centro. Então, a intenção nossa é transformar esse conteúdo que nós produzimos no SESC de São Paulo e no SESC do Brasil todo, também numa linguagem adequada para ser colocado num canal a cabo, num canal fechado, por enquanto, um canal que tem limitações nesse sentido, mas que já tem uma presença significativa nesse meio. Vocês aceitam produções independentes? Sim, nós trabalhamos com muita produção independente, muito documentário, muito, não fazemos dramaturgia ainda, mas quem sabe o que é? Danilo, você tem um funcionário que se chama Antunes Filho. Opa, não é um funcionário, ele é um instituição. É Antunes Filho, Antunes Filho, SESC. Mas ele é um funcionário. Eu também. Eu queria saber, quer dizer, uma coisa meio redundante, mas se você falasse um pouco do Centro de Pesquisa Teatral e da importância dele para solidificar esse caráter tão inventivo. Olha, eu devo dar, é a tal história da continuidade. Quem inventou e criou a possibilidade do Antunes Filho vir para o SESC, começar a trabalhar, não fui eu. Fui antes de mim. Quem era o diretor regional era uma outra pessoa chamada Renato Requicha, que aceitou e propôs, e quem autorizou foi o doutor Abram Scheimer, nosso presidente, até hoje. Daí você vê como essas coisas são interessantes, quer dizer, não sei se não fosse essa possibilidade de solidificar uma equipe dirigente, se Antunes Filho estaria conosco até hoje. Posso falar com o Marco? Mas só para completar, você quer falar alguma coisa? Não, eu quero. Claro, já vi. Ele está em teatro, quem tem que falar é o Jep. Eu quero trabalhar com um paradoxo que o Mário César levantou. É verdade, tem uma diretoria que talvez esteja um pouco longa demais do cargo, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, temos o Danilo com o tempo que ele tem. Porque o CPT e o trabalho do Antunes, que se desenvolveu muito na sua gestão, é uma coisa, eu vou falar como uma pessoa da área, é uma coisa de referência. O Antunes Filho é um dos melhores diretores de teatro do mundo. E isso tudo começou com um rapaz que está aqui atrás, esse ator genial chamado Cacá Carvalho. Nosso primeiro Macunaíma. Nosso primeiro Macunaíma. E desde então, o Antunes, com pequenos erros que todo grande artista pode cometer, mas acertos geniais, ele refez uma ideia de Nelson Rodrigues. E ele agora acaba de dar uma acertada genial ao Porencina um livro lindo e dificílimo que é Pedro do Reino na sua suna. Quer dizer, então, eu acho que essa continuidade do Antunes, eu espero que continue, que se prossiga. Permaneça. E eu espero que o seu mandato, mais 20 anos, não é, Mônica? Eu espero que o seu mandato, se eu não me engano, vai ter 2010, continue garantindo esse tipo de excelência. Porque o CPT realmente é uma coisa... É importante falar essa coisa do CPT que o Celso coloca também, porque é uma referência para o estudo, a formação, o desenvolvimento do teatro no país inteiro. E nasceu, portanto, de um momento delicado. eu diria que nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, o Antunes, grande diretor de teatro e televisão, estava como diretor com os projetos dele na cabeça inviabilizado. Como muitas vezes a gente vê outros diretores importantes com o mesmo problema. Então, foi naquele momento que o Sesc o abrigou. O Sesc trouxe o Antunes Filho, colocou o Antunes Filho no quadro de funcionários do Sesc, ele é funcionário do Sesc, e trouxe o grupo, não como funcionário, mas como uma cooperativa organizada, o grupo Macunaíma, que veio junto com o Antunes para ajudá-lo na formação, no preparo e na criação do CPT e a partir daí desenvolveu um trabalho de formação, não apenas de atores, mas de gente de teatro, diretores, cenógrafos, figurinistas, E conjugando teatro em cidadania. Exatamente. E as peças do Antunes sempre tem esse perfil de trazer uma problemática, como todo teatro, grande teatro, teatro responsável, é o teatro que põe o dedo na ferida, o teatro que leva as questões mais cruciais da humanidade para o palco, que faz refletir, que questiona, que denuncia, que aponta, que faz o trabalho. Então, o Antunes não é o único, nós recebemos, os grandes atores todos, os grandes diretores de teatro do Brasil, já tiveram a oportunidade, de alguma forma, de passar também. vamos fazer a pergunta de um grande diretor de teatro do Brasil. Pois não. Vamos ver quem é. Nesse momento, no Brasil, e no mundo, talvez, você não acha que a gestão cultural está muito cercada em cada corporação, tanto que, praticamente, se produz uma cultura de acordo com aquilo que a corporação pede. É possível abrir mais isso? O incentivo cultural ficar na mão da produção cultural viva, mais forte que houver sempre? Sem dúvida. É muito bem colocado isso pelos excelsos, que é outro grande diretor, é uma pessoa que não teria a menor viabilidade se não fosse instituições públicas e o SESC e outras instituições que colaborassem para que ele pudesse realizar o seu trabalho maravilhoso. Ele tem razão, sem dúvida nenhuma. A questão da, se eu entendi bem a colocação, do marketing definir o incentivo à produção cultural, efetivamente, isso é uma marca negativa, perigosa, que nós temos que abrir o olho para isso. A gente falava da questão dos incentivos agora há pouco como muito importante, mas uma coisa é um incentivo magnânimo, generoso, aberto, solto, de modo que seja utilizado de uma maneira plena, completa, outra coisa é o incentivo marcado para cumprir uma agenda de publicitários, de marketing, etc. Essa é uma questão gravíssima que o Zé Celso levanta e sem dúvida nenhuma é uma das questões que a lei de incentivo procura corrigir. Eu tenho a impressão que há um processo, o Ministério está muito preocupado, está querendo discutir essa questão e está propondo modificações exatamente para evitar esse tipo de vinculação, que para mim é uma das questões mais delicadas da lei de incentivo. Mas São Paulo continua sendo transformada numa brodo e feita com dinheiro público, né? De certa maneira, sim. E isso é lamentável. Eu acho que foi... São equívocos que deverão ser corrigidos. Ou seja, a indústria cultural que tem condições de sobreviver por conta própria com vantagens não tem por que utilizar de recursos públicos para poder realizar suas... Eu devia chamar o intervalo, mas eu vou esticar um pouquinho esse nosso papo para a gente abordar mais esse assunto. Eu só queria perguntar para você, você acabaria com essa ditadura dos diretores de marketing que hoje em dia existe, eles determinando para onde deve ser canalizado dinheiro público em última instância? Sem dúvida. Mesmo em empresas públicas. Se a gente devia ser o quê? Um fundo público acelerido? Eu acho que tinha que ter... Se é recurso público, ele tem que ser gerido publicamente com a participação da sociedade civil, de membros... Como a Quinique, de alguma forma... A intenção é essa. Não sei se na prática consegue realizar todo o tempo, mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão crucial. Mas e os editais das estatais, por exemplo, concursos públicos para um certo montante de dinheiro? Isso você acha viável? Ou você acha que se criou um famoso balcão? Eu acho que essa questão das estatais é algo muito delicado. Quer dizer, eu não tenho nada quanto o fato da Petrobras, que é uma empresa estatal importantíssima, ter esse vínculo tão profundo com a questão, com a cultura do país todo, né? E se tornar, talvez, o maior ou, talvez, o grande mecenas do país, né? Acho isso interessante, importante, enfim. Mas me preocupa um pouco. Danilo. Me preocupa porque eu acho que a questão tem que ser mais pública mesmo. Ou seja, a Petrobras, por mais que faça isso, ela tem interesse em cumprir uma agenda de marketing também. Ela tem que cumprir uma agenda de marketing. O sistema exige isso dela. Então, de certo sentido, não tem como ela ser a grande incentivadora da cultura no país sem vincular o nome dela à publicidade. Acho que teria que haver alguma coisa que fosse, no caso de uma empresa como a Petrobras, 100% pública mesmo para a participação da sociedade civil. Uma coisa como o Endowment for the Arts, por exemplo. O Endowment for the Arts, que foi um modelo mais... Esse é um modelo mais próximo do que você imagina. Exatamente, um modelo mais amplo só para a possibilidade de... Para rememorar aqui e para esclarecer o que significa esse modelo. Esse modelo é com a participação da sociedade, dos artistas, de toda a comunidade e de representantes de fundações, de empresas, formando um grande conselho que aplica esse recurso de maneira absolutamente orientada e adequada. Só para fazer um reparo, não sob Bush. Porque sob Bush, o National of the Arts passou a subsidiar peças para os soldados na fronteira. Na fronte, né? Em outros cenários de guerra. Esforço de guerra. Bem, Danilo, a pergunta agora é da atriz e empresária Ruth Escobar. Danilo, você acha que é possível no Brasil, para toda cultura, conseguir realizar o seu trabalho sem nenhum, mas sem nenhum tipo de incentivo? É, nós falamos sobre isso, Ruth, realmente não é possível hoje. nós podemos realizar um trabalho voltado para a cultura, para essa cultura no sentido público, para essa cultura no sentido educativo, para essa cultura que tem esse caráter realmente de interesse público, sem que haja um incentivo, um incentivo público também. Por isso, às vezes, o incentivo exerce um papel significativo e eu acho que os organismos ligados à administração pública da cultura têm que focalizar realmente a sua ação, sobretudo na questão do fomento e da infraestrutura. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, nós notamos uma preocupação de que ministérios, secretarias, façam ações culturais. Eu acho que isso não cabe, não tem porquê, a não ser no caráter demonstrativo, digamos assim, de incentivo, de motivação, de fomento, concursos, atividades dessa ordem, mas simplesmente promover ações culturais, espetáculos, mesmo diretamente, financiado com recursos públicos, diretamente, eu tenho, para mim, algumas dúvidas. Daniel, você não acha que as leis, elas, no fim das contas, mesmo que no corpo dessas leis não haja uma previsão de que elas sejam necessariamente aplicadas em uma determinada direção, elas acabam favorecendo o produtor de cultura e não o consumidor? Você não acha que seria o caso? Muitas vezes acontece isso. Porque hoje nós vivemos dentro de um ambiente de indústria cultural, economias de gama, economias de escala, economias de redes. É inescapável, isso é inescapável. Então, no fim das contas, as leis de incentivo, elas não incentivam o investidor a investir, eles incentivam o investidor a renúncia, é uma renúncia fiscal, não é incentivo. Uma das poucas leis que pretendia incentivar, de fato, o investidor era a Lei Mendonça, porque ela, 30% do investimento tinha que sair do bolso. Mas tem que ter contrapartida também. Às vezes não, 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 na Lei do Audiovisual é 100%, mas tem renúncia de 100% na Lei de Incentivo à Cultura também. Depende do tipo de produto cultural. Também, é renúncia fiscal, não é incentivo. Eu conheço muito, pouquíssimas empresas que investiram em projetos culturais sem incentivo nesses últimos anos. Existem, pouquíssimas. É provável. Muito poucas. as leis de incentivo não geraram o hábito de se investir em cultura independentemente da renúncia. Olha, eu acho que a ação cultural tem patamares diferentes. Eu vejo, em primeiro lugar, essa ação cultural voltada para o campo, digamos assim, da identidade, da cultura mesmo, digamos, da valorização da produção local ou da produção nacional. Enfim, tudo que diz respeito a essa criação que está aí à disposição e que tem inúmeras pessoas em todos os campos. Teatro, música, dança, etc, etc. Existe um outro campo que eu acho fundamental levar em conta, que é a cultura enquanto ferramenta de mudança e transformação, que não é a mesma coisa. Porque, com relação à cultura, às vezes dá a impressão que, usando a cultura como ferramenta de mudança e transformação, a gente tem que incentivar de tal forma isso e esquecendo que a cultura é fundamental para a formação, para a educação de todo mundo, independente de carências, independente de carências. Muito mais ainda no carente. E aí, há uma preocupação grande. Em terceiro lugar, a questão da produção cultural, provavelmente dita. Por que eu digo isso? Eu digo que o Ministério da Cultura, Secretaria, tem várias facetas. Tem uma faceta, digamos, dessa coisa de lidar com o imaginário brasileiro, tem essa coisa de lidar com a transformação social e tem essa coisa de lidar com a indústria, com o comércio, com o business da cultura, que são aspectos importantes. Então, ele tem o quê de Ministério de Educação, ele tem o quê da cultura, provavelmente dita, ele tem o quê de indústria e comércio. Tudo isso no meio do Ministério. Acho que isso tudo tem que ser levado de maneira muito clara. Com menos de 1% de orçamento, não é, Fábio? Pois é, com menos de 1% Essa produção cultural mais experimental, você está falando de desenvolver uma dependência, principalmente São Paulo, muito grande do SESC? Acho que não. O SESC paternalizou. Acho que a palavra não seria paternalizou. A palavra não é boa, hein? A palavra não é boa, sim. Mas não existe o material. É, o materializou. Olha, eu acho que tem que dar espaço, Celso, para esse tipo de produção, senão ela simplesmente se perde, como muita coisa se perde. Por exemplo, existe uma produção cultural na periferia de São Paulo intensa, em vários cantos, teatro, manifestações literárias, aliás, já se torna cada vez mais conhecida nos grandes centros, no campo da arte eletrônica, enfim, pouco espaço, pouco espaço, não existe mesmo. Agora, se não vai mostrar isso em algum lugar, se perde completamente. O fato de você abrir espaço para que isso apareça, você está dando condição para que, de alguma forma, eles busquem um outro caminho, que não dependa da gente. Muita gente, Celso, começou no Sesc, e hoje, aí existe. Muita gente começou e mostrou no Sesc o seu trabalho, lá nos anos 80, e hoje não dão, não participam mais da atividade do Sesc. Inclusive, porque os seus cachês ficaram altíssimos também. Não é brincadeira minha. Mas isso é verdade, em parte é isso. Apesar desses gerentes que você tem, que você já tratou, você recebe muita coisa diretamente? Diretamente, sim. PQs, pilhas, PQs, Diariamente. Isso é normal. A gente canaliza, nem sempre a gente dá conta do que para nós é um problema. Por quê? Porque às vezes alguns produtores, alguns realizadores se sentem discriminados, isolados, não têm condição de se apresentar, se queixam, às vezes até com alguma razão, mas infelizmente nós não conseguimos dar conta. Então, a quantidade é imensa, a criatividade é imensa, muita gente propondo, muita gente querendo fazer, muita gente que já fez quer fazer de novo, em pouco tempo, quer dizer, há uma certa impaciência natural no mercado dessa área, de modo que pessoas que hoje estão ali já desejam logo permanecer, alguns conseguem mais, outros menos, por quê? e de repente da viabilidade do projeto, dos acordos e dos suportes que tem fora para poder trazer, muitas vezes a gente recebe grandes projetos que têm grande parte da sua infraestrutura, do seu suporte já realizado fora, isso facilita muito para a gente. Muita produção do SESC é feita com lei de incentivo, quer dizer, é importante... Muita produção incentivada acaba sendo realizada no SESC, nunca diretamente para o SESC, nós não recebemos um tostão de lei de incentivo. Mas sem essa produção incentivada, vocês também ficariam com o meio de vazio no Brasil? Nós temos oito teatros em São Paulo, nós temos salas, oito teatros maiores, além de o Belenzinho, o antigo Belenzinho, agora na Vila Paulista, que a gente transforma a cada andar num teatro praticamente, A unidade provisória. Maitê, é uma unidade provisória. Danilo, mudando um pouco de assunto para dar uma arejada, qual é a importância do lazer e do entretenimento na vida de um trabalhador? Olha só, que pergunta interessante. Isso aí realmente é o princípio da nossa ação no SESC, né? O SESC começou nos anos 40 numa perspectiva... Está fazendo 60 anos, né? Está fazendo 60 anos agora, dia 13 de setembro, esse ano. Então, começou nos anos 40 numa perspectiva de atender as chamadas necessidades básicas, alimentação, saúde, a educação formal, o SESC nunca teve diretamente, o SESC, sim, tem um projeto forte na área de educação formal. Cada estado tem autonomia para programar a sua atividade de maneira a contemplar suas necessidades, né? Então, no Nordeste, em outros estados, a questão da educação formal, por exemplo, tem uma presença mais forte do que temos aqui em São Paulo, nós não temos praticamente. porque outros investem, enfim. Então, depois disso, o SESC percebeu, já no final, no início dos anos 60, a importância do tempo livre. Do tempo livre, ou seja, o que é o tempo livre? Porque debruçou-se sobre isso, tentando buscar especialistas do mundo inteiro, daqui do Brasil e de fora do Brasil, que pudessem nos ajudar a refletir sobre a questão do tempo livre. e o tempo livre tem um papel tão importante quanto o tempo destinado ao trabalho, ao estudo, às obrigações, na medida em que ele é alimentador desse processo. Tão importante quanto o tempo do trabalho é o tempo do não trabalho. Para isso, nós fomos buscar um grande sociólogo chamado Geoffrey Dimazidier, que veio pela primeira vez ao Brasil, junto com o SESC, refletir sobre essa questão da sociologia do lazer, da sociologia do trabalho. Isso é anterior, inclusive, à minha presença no SESC, como diretor regional. Eu já estava no SESC, mas não como diretor regional. E, mais recentemente, nós trouxemos outros especialistas, aprofundamos essa discussão e fizemos, inclusive, um Roda Viva famoso, comemorável, na ocasião em que o Domênico Dimazzi veio ao Brasil para um congresso realizado no SESC, um congresso mundial de lazer, para discutir a questão do lazer. E ele encantou a plateia. eu estava presente aqui nessa bancada e muita gente refletindo sobre essa importância do trabalho, digamos assim, e do lazer, da questão do tempo criativo, do tempo burocrático, os grandes insights da humanidade que são, que surgem na cabeça das pessoas fora do tempo do obrigatório, fora do tempo do trabalho, fora do tempo definido para isso. Isso é um dado importantíssimo e, mais recentemente, a gente tem aprofundado essa discussão. Então, de fato, para nós, a questão do lazer, ele tem que ter um caráter, assim, digamos, de maior nobreza no seu trato, para que a ação cultural que se faz nesse tempo tenha uma repercussão maior e possa ser aproveitada de maneira melhor. Porque o tempo do lazer é o tempo que você define o uso. Você não tem obrigação de cumprir um papel que alguém lhe impõe. Não, aquele tempo é seu. Você pode utilizar-se dele da maneira mais adequada de acordo com os seus interesses. Mas, Danilo, eu queria começar esse bloco abordando uma outra questão. Você mencionou aí o fato de que foi seminarista. Foi. Foi jesuíta. E me contaram, aliás, o Dom Paulo Iverstorne me contou uma piada que eu nunca consigo rememorar as, digamos, as corporações envolvidas. Ele é franciscano. Ele é franciscano que dizia o seguinte, que você tinha uma reunião de religiosos e acaba a luz. E que depois de N peripécias vai lá e é o jesuíta que acende, quem encontra o fuzil. Está certo? E o que eu queria saber é o seguinte, o que é que sobrou para você hoje, tanto tempo depois, da experiência de seminário que você aplique na vida cotidiana? Olha, Marcum, eu tive essa formação e ela vem de um anterior, de um antecedente. Eu fui interno no Colégio Chieta dos Padres Jesuítas em Nova Friburgo. Muito orgulho disso, foi uma fase muito boa. Estudei, digamos, todas as disciplinas da época que levavam em conta aspectos que hoje já não se levam mais, como, sei lá, humanidades, artim, grego, história, trabalhos manuais, canto-feônico, essas coisas que, hoje em dia, ninguém sabe o que é isso. Sabe solfejar. Sabe solfejar, pois é. E isso foi muito importante antes. Depois, quando eu decidi entrar no seminário, eu tive a possibilidade de aprofundar determinados estudos no campo do latim, do grego, da história da igreja e outros aspectos muito importantes também. Os colegas que estavam comigo naquele momento, muitos deles estão aí trabalhando, fazendo um monte de ações pelo país afora, professores, etc. E a gente até tem um grupo que se reúne de vez em quando e a gente pode rememorar esses bons tempos. Agora, a base adquirida, a informação, o interesse pelas artes de modo geral, pelo estudo da filosofia, pelo estudo das ciências humanas, nesse campo especificamente, que é um pouco a marca, minha marca pessoal, ou seja, por onde eu aprofundei e de onde eu fui buscar inclusive elementos na própria, no próprio estudo de administração, de gestão, que eu tive mais tarde a oportunidade de fazer, inclusive fora do Brasil, passei uma temporada na Suíça, fazendo um curso de especialização na área de administração nos anos 70. tudo isso foram elementos muito importantes e que me trouxeram uma certa disciplina de estudo, em primeiro lugar, uma certa visão e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de adquirir um método, um método. Eu acho que, às vezes, falta um pouco método de estudo em geral. Eu acho que ali foi muito interessante. Então, é uma herança muito positiva, muito bendita, eu diria, na minha formação toda. Danilo, essa é a minha última pergunta. O Sesc, na medida que ele se amplia, ele interfere fisicamente na cidade. Isso envolve arquitetura. Claro. E, vindo lá desde o famoso Sesc Pompeia, que era uma fábrica que quase foi destruída, mas depois se mudou a ideia que se deu para a Lina Bobardi transformar naquela beleza. Qual é a filosofia, qual é a política do Sesc nessas novas unidades em termos de contato com os arquitetos? Serão sempre grandes nomes, serão jovens arquitetos, novas apostas em escritórios criativos, porque arquitetura é um assunto que entra no Sesc. Ele não é apenas um componente, digamos assim, secundário. A arquitetura é parte do programa. Eu diria que a arquitetura bem feita, bem, digamos, resolvida, ela tem um caráter educativo, ela aproxima as pessoas, ela torna as pessoas bem, digamos, à vontade, digamos assim, de modo que possa se utilizar daquele equipamento de uma maneira absolutamente completa. Acolhedor. Acolhedor. A arquitetura tem que ter esse caráter de acolhimento. Então, essa é uma arquitetura que a gente desenvolve, uma arquitetura apropriada para o lazer, para a cultura, para o esporte. Ela tem que ter esse tipo de conodação. E os arquitetos interagem profundamente conosco. a escolha de arquiteto é uma prerrogativa do nosso presidente, do nosso conselho, com sugestões, etc., mas que faz com que a gente vá buscar sempre pessoas que tenham condições de poder propor coisa nova. Ela tem que ser um marco na cidade, ela tem que ter um peso na cidade. Eu quero dizer o seguinte, não é simplesmente mais uma filial do Sesc instalada, ela tem a característica de intervir no seu entorno. O entorno da Pompeia foi modificado, o entorno da Vila Mariana está sendo modificado, o entorno do Belenzinho já está sendo modificado. Isso é feito para qualificar a nossa ação e a cidade. Nós temos uma intervenção importante na 24 de maio, no centro de São Paulo, a 50 metros do Teatro Municipal, que é alguma coisa absolutamente imprescindível, porque ali é o maior centro de comerciários do país, o centro de São Paulo. E nós não temos uma unidade completa com... Então, estamos ultimando com Paulinho Mendes da Rocha, o nosso arquiteto. Pergunta ao Alberto Gattoni, por que a obra no antigo prédio da Mesbla está paralisada e qual o motivo de demorar tanto para finalizar? É projeto, autorizações, todo um trâmite longo, delicado. É uma obra complexa, porque é feita numa área onde não há acesso de carros, você tem que fazer isso de uma maneira absolutamente correta, adequada e exige, naturalmente, um tempo maior de preparação. Mas já está, o projeto já está pronto e deveríamos começar logo. Sobre essa questão de interferência na cidade, uma das críticas que se faz ao SESC em São Paulo é a sua presença ainda pequena na periferia. Há planos de se expandir unidades do SESC para a área mais periférica da cidade onde se tem mais carência de equipamentos culturais? Bom, na realidade, essa é uma questão verdadeira. Existe mais carência de equipamentos culturais de modo geral. Porém, o SESC é uma instituição que tem uma clientela prioritária definida. São os trabalhadores na área de comércio e serviços de toda a cidade. de toda a parte. Então, nós procuramos colocar as unidades onde fica mais fácil o acesso, sobretudo, para essa clientela. Perto de linhas do metrô, se você considerar todas as nossas unidades hoje em dia, elas têm essa conotação, essa característica. Com relação à periferia, nós temos duas grandes unidades na periferia. Nós temos uma unidade Interlaco, SESC Interlaco, bastante importante, já está lá há 20 e tantos anos, e o SESC Taquera, talvez seja a periferia mais periférica de São Paulo. Mais distante do SESC. Do lado do Parque do Carmo, é um lugar muito importante, com uma ação mais voltada para o lazer, mas também para a cultura, para o esporte, para uma grande, digamos, intensa atividade. Então, nós estamos presentes na periferia com esses grandes equipamentos. não temos plano para outras periferias mais distantes hoje em São Paulo, não temos. Temos o projeto da 24 de Maio, temos o projeto importante na Avenida Paulista, que é transformar a sede antiga do SESC numa unidade voltada para a arte, para a tecnologia e para o corpo. Já estamos adiantando isso e dentro em breve teremos. Tem a unidade de Santo Amaro, que está em construção, ali próximo do Lago 13, naquela região, e uma unidade no Bom Retiro na Alameda Nótima com a Alameda de Nubuena, que também está sendo instalada lá. De forma que nós temos vários, o plano de expansão nosso é grande e não é só a capital. Nós temos também em Grande São Paulo e no interior uma série de unidades também. E o SESC está se expandindo no país inteiro, é bom que se diga. Nós estamos falando em nível nacional, mas temos uma presença desde o Norte até o Sul em todas as cidades e periferias de algumas cidades importantes. Danilo, vem uma ação muito forte. Nosso tempo acabou, a última pergunta é uma resposta curta e eu sei que ela poderia ser longa. O que é que falta fazer para você, Danilo, não para o SESC e para a instituição, você como gestor cultural? Meu Deus, falta muita coisa, eu tenho muitas perspectivas ainda. É difícil tentar, digamos assim, dizer que está satisfeito num país como o nosso, onde tem tanta carência, tanta dificuldade, por mais que a gente faça, tem tanta coisa para ser feita ainda. Então, acho que falta realmente uma ampliação maior, por exemplo, com a ação na própria cidade de São Paulo e no interior. Nós temos perspectivas, mas ainda temos algumas carências. Do ponto de vista pessoal, eu imagino poder colaborar ao máximo ainda para que essas questões, essa discussão sobre a educação como centro, como política de Estado, presente em todos os organismos, voltados para todos. Quer dizer, eu não imagino um governo com um ministro da educação. Eu imagino que tenha um ministro da educação, obviamente, mas que tenha a educação como preocupação de todos os ministros. E a cultura é parte desse processo. Sem cultura, não há como. Tem um artigo muito interessante escrito na Folha de São Paulo, sexta-feira passada, que fala dessa questão da educação e da cultura como absolutamente insociáveis. E não há possibilidade alguma de nós transformarmos esse país sem esse binômio permanente. Portanto, eu agradeço a oportunidade de trazer essa mensagem. espero levar essa mensagem muito mais adiante ainda, na medida do possível. E dizer que o fato de eu estar trabalhando no SESC, que é uma instituição que completa 60 anos esse ano e que nos traz muita alegria pelo trabalho que faz, não nos satisfaz. Ainda temos muita perspectiva pela frente e desejamos contribuir muito para transformar esse país. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a nossos entrevistadores, a você que está em casa e na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um Roda Viva. Uma ótima semana. e até a segunda-feira. Obrigado. e até a segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí